Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E, como sempre, conosco o senhor Milton Felipelli. E aí, senhor Milton? Tudo bem. Em paz. Agradecido pela atenção e generosidade de todos. Alegre por estar aqui no estúdio, junto aos nossos técnicos, para o início de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Desejar a todos, como sempre fazemos, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Seu Milton. Senhor. Bom, vamos atender a pergunta. Tem certeza? Vamos ver. É nosso objetivo aqui. É nosso objetivo, sim. Vamos lá. Diz a pergunta assim. O momento que estamos vivendo na Terra assinala o início da era da regeneração? Toda pergunta tem um fundamento. A pessoa pergunta por causa de algumas dúvidas que surgiram ao longo de estudos, comentários, reflexões, até de ouvir palestras. Às vezes a gente ouve um palestrante. É, de ouvir dizer, fala. Isso. Então, como realmente suscitam dessa matéria, então se faz as perguntas. Eu aproveito para abrir o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Sim. Esse aqui é editado pelo ID de Araras. Instituto de Difusão Espírita de Araras. Tradução do senhor Salvador Gentilha, é isso? Salvador Gentilha. Eu conheci o Milton Scannavini lá, na década de 60. Muito bem, companheiros muito queridos, né? Trabalharam em favor da divulgação do Espiritismo. E foi uma das editoras que se aplicou no barateamento do livro espírita para chegar na bolsa do, acessível à bolsa do trabalhador, da pessoa mais simples, né? Então, nós temos aqui um capítulo no Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse livro nós temos feito comentários aqui em nosso programa. Muitos comentários. Porque é uma obra digna de ser lida, examinada, estudada. Ele não é um livro religioso, como as pessoas imaginam. Não é isso, não. Porque tem assuntos aqui de ordens científicas. Por exemplo, se querem apenas um, um exemplo. A aliança da ciência com a religião. Então, o que ele fala aqui a respeito desse assunto? Então, não é um livro religioso, ritualisticamente religioso, como muitos pensam. Até porque, conforme Allan Kardec vai escrever na abertura do livro, na apresentação, sobre os ensinamentos de Jesus, pode haver muita discussão e desacordo em relação à história, geografia, política e tudo mais. Mas, dos ensinamentos morais, todas as religiões combinam entre si sobre a qualidade dos ensinamentos morais de Jesus. Ninguém discute. Não há discussão sobre isso. Então, é um livro importantíssimo da literatura espírita, que se recomenda a todas as pessoas que querem fazer reflexões profundas, serenas. Porque, realmente, a partir do instante da serenidade de Jesus, Kardec conseguiu fazer um estudo à luz do conhecimento espírita. Então, quando a gente abre o Novo Testamento, Coelho e Bruno, a gente vê lá, bem firme, o texto de Marcos, de Lucas, de João. Agora, logo em seguida, tem sempre a seguinte expressão, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo, este é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a representação de uma coletividade espiritual muito grande, de espíritos que compareceram para a composição e elaboração da doutrina espírita. Então, no terceiro capítulo, Kardec deu o título, há muitas moradas na casa de meu pai, que é uma frase já utilizada por Jesus de Nazaré, pela oportunidade em que esse ensinamento se apresentou. Então, existe um mundo destinado à encarnação de espíritos em processo de regeneração, que é o foco da pergunta, não é verdade? Depois nós voltamos a falar, a fazer o comentário. Bom, da mesma forma, como você mencionou, existem mundos para a reencarnação dos espíritos, na condição de cada um deles. Claro. Então, o nosso planeta ainda é um planeta de expiação e provas. O que tipo de espíritos habitam esses planetas? São os espíritos ainda imperfeitos, que precisam mudar, melhorar, evoluir. E esses somos nós. No caso dos planetas de expiações e provas, ainda a preponderância é do mal sobre o bem. Existem mais espíritos, não todos maus, como a gente pode imaginar, mas ainda muitos, ou a grande maioria, sem o devido conhecimento. Lembrando que os espíritos, às vezes, evoluem moralmente, outras vezes cientificamente. Então, se a gente for imaginar, o nosso planeta de expiação e provas hoje, ele evoluiu bastante nos últimos 100 anos, tecnologicamente. Mas, moralmente, será que a gente deu alguns passos em relação ainda ao período de Jesus? Pense bem. Como é que eram os políticos naquela época? Mudou muito. Como é que eram as pessoas naquela época? Mudou muito. Então, para que o planeta caminhe, e aí a gente vai ver também, com a leitura desse capítulo, que também os mundos evoluem, à medida que os habitantes desses mundos evoluem, os mundos também evoluem. Mas, nós ainda aqui, estamos numa condição em que os espíritos, na sua maioria, ainda fazem parte do grupo dos espíritos inferiores, que a gente pode ver lá na escala espírita, a partir da pergunta número 100 do livro dos espíritos. Nós ainda não estamos na classe dos espíritos bons, que é a condição acima. Então, a maioria dos encarnados, ainda a grande maioria, são ainda espíritos imperfeitos, que têm tendência ao mal. E é uma... para que isso mude, precisa que os espíritos todos se tornem bons. Não adianta a gente achar, não, vai ter alguns espíritos bons e outros... Não, enquanto tiver espírito imperfeito, o planeta continua na mesma condição. Não vai mudar. Não, mas já tem alguns bons, mas a maioria é ruim. Quando todos forem bons, aí a gente já vai estar numa condição nova. Enquanto isso não ocorrer, nós permanecemos ainda como um mundo de provas e expiações. Estou certo, Tua. Está certíssimo, e depois a gente explica o que são provas e o que são expiações. Agora, aproveitando a sua fala, quero então dizer o seguinte. Anote aí, por favor. Honra, honestidade, dignidade e fidelidade. Esses são os quatro pontos dos discursos de Jesus e Nazaré para demonstrar a mudança do planeta. Mudança do planeta. Olha, isso vem antes de Jesus. 600 anos antes de Jesus, os filósofos da antiga Grécia já tocavam nesse assunto a respeito das principais virtudes capazes de tornar a coletividade melhor. Que, olha, honra, honestidade, dignidade e fidelidade. Você perguntou dos dirigentes no tempo de Jesus, dirigentes religiosos, dirigentes políticos, jurídicos. Estava envolvido nisso. Envolvido nisso. Então, é preciso que entendamos a razão pela qual nosso planeta ainda é instável. Instável. Do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. A nossa realidade demonstra que o conhecimento intelectual, ele não está na mesma proporção, ou na mesma linha de evolução do conhecimento moral. É óbvio que a inteligência avançou, avançou mesmo, avançou devido aos fortes interesses que o homem tem. Até porque existem correntes fortes dos materialistas, dos materialistas prevalece, prevalece muito. Existem homens materialistas até participando das correntes religiosas. Parece piada, né? Dá a impressão que é uma coisa diferente, mas não é não. Não é não. E é por isso que nós temos que entender, então, como é que está a Terra. Antônio Coelho Filho acabou de dizer que a Terra pertence ainda na classificação como um planeta de provas e de expiações. Prova é o arbítrio do Espírito. Antes de encarnar, isto que eu estou mencionando está lá no livro dos Espíritos. Nada de mudança no que eu vou falar. Antes de encarnar, o Espírito escolhe uma ou mais provas para passar, para se submeter. Não é que alguém, um departamento lá, vai escrever quais são as provas que o Espírito tem que passar. Não é isso, não. Ele próprio mede, quer medir o grau de adiantamento espiritual. Ele próprio. Porque na nossa humanidade, a tendência é ao mal, mas ainda os Espíritos usam um processo ligado com as ferramentas da evolução. Que é a inteligência, a vontade e o pensamento. Então, prova é o arbítrio do Espírito. E expiação é consequência, é efeito, é resultado de causas que o Espírito criou ou proporcionou a si mesmo em outras encarnações. Deixa eu só falar uma coisa com relação às expiações. Com tudo. Na realidade, são efeitos, mas todos decorrentes de escolhas do Espírito. Do exercício do livre-arbítrio. Então, sempre aquilo que a gente enfrenta decorre exclusivamente das escolhas que nós fizemos. Então, as expiações decorrem de escolhas lá do passado. As provas são escolhas que a gente faz para medir o nosso adiantamento. Então, seja lá como for, não tem desculpa. Tudo decorre de escolhas que a gente fez. É o arbítrio dele. Exatamente. É o livre-arbítrio do Espírito sempre que mede essas coisas, essa condição que a gente vivencia hoje. É isso mesmo? Exatamente. Então, se nós entendermos bem esse mecanismo, olha, para entender isso que nós estamos falando neste programa, programa de número 256, de esclarecimentos oportunos, para entender o que nós estamos falando, é preciso ler, reler, estudar, examinar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 5, ele é fundamental para nós entendermos por que os Espíritos passam pelas provas e também pelas expiações, e como nós podemos saber quando algo que nós passamos é prova ou é uma expiação. Veja que é um capítulo importantíssimo e a gente não ouve os Espíritas tocarem nesse assunto. É difícil. Muito difícil a gente ouvir. Agora, eu passo a palavra a você, porque em seguida eu gostaria que você me permitisse fazer os comentários do que consta aqui sobre mundos de regeneração. Não, pode falar, meu doutor, fica tranquilo, depois a gente comenta, não tem problema nenhum. Então, está bem, porque a pergunta aí, ela é muito direta. É, sobre o mundo de regeneração. A pessoa quer saber se, nesse momento que estamos passando aqui na Terra, se eu entendo bem, se podemos dizer que isso é um sinal, é um registro de que já é uma era nova, uma era da regeneração. Já estamos vivenciando, né? Vivenciando a era da regeneração. Porque tem muita gente falando isso e, conforme nós podemos observar, pelo exame dos acontecimentos mundiais, os registros, parece que nós estamos ainda longe desse assunto da regeneração. Mas, manda bala, seu Milton. Muito bem. Os mundos de regeneradores, aqui o Kadek vai fazer uma descrição. Essas estrelas que circulam na abóbada azulada, veja que é meio poético isso, né? Quantos mundos há como o nosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova. Mas há também mais miseráveis melhores, como os atransitórios, que se podem chamar de regeneradores. Podem ser chamados de regeneradores. Cada turbilhão planetário correndo no espaço ao redor de um foco comum, arraça consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova de regeneração e de felicidade. Nós estamos ainda, do ponto de vista observação da realidade, um ponto depois dos mundos primitivos, onde impera apenas a busca pela sobrevivência. Mais instinto do que razão. Onde realmente se manifestam mais os instintos do que a razão. Um ponto acima são os mundos de provas e o mundo de expiações, que é o nosso. Agora, depois deles, passa-se para o mundo de regeneração. Depois desse mundo, passa-se para o mundo de regeneração. Eu sei, por observação, pela experiência, pelo contato com o conhecimento espírita, que vários espíritos que já estiveram na Terra, já passaram para esses mundos, para um desses planetas. Por hora, nós temos que estar submetidos à lei preestimosa da reencarnação e voltarmos aqui na Terra, tantas quantas forem necessárias, às vezes, até atingirmos um grau tal de possibilidade de passarmos para uma outra situação. E aí, mas o que continua aí depois? Tem uma parte interessante aí, Milton, que é... Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Quer dizer... É um intermediário. É uma intermediação. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. E se depurar significa desgotar todas as experiências ligadas às provações, que é um grau superior. Então, mas você vê que aí já fala que as almas que se arrependem, ou seja, que já abandonaram as más tendências. Claro, já não estão mais... Né, como a gente mencionou nisso. Nessa luta dramática, né, de lutar pelo dinheiro, matar pelo dinheiro, sacrificar pelo dinheiro, pelos bens materiais e tudo mais. Sem dúvida, nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Nós aqui, né? Eles estão falando para nós. Então, está livre das paixões desordenadas. Então, não tem lá espírito mais ou menos. E os espíritos aí... Não, já não... eles não experimentam... Já são espíritos bons. Não são mais espíritos imperfeitos, né? Não, não. A qualidade é boa. A qualidade é boa. Então, é preciso que a gente entenda isso, né? É, como você mencionou, fez um toque, no meio da sua primeira fala, eu deixei para fazer um comentário depois. Pode ser que eu esteja enganado, pode acontecer. Mas eu noto que também esse assunto ligado com a quantificação, o efeito estatístico, a gente pode dizer assim, Quando a maioria for de tendência boa, já começa uma mudança substancial no planeta. Não é necessário que todos os espíritos... É preciso o quê? Uma boa maioria, maioria... Então, mas se você perceber hoje, não é a maioria dos encarnados aqui, que ainda é um planeta de provas e expiações, Eles não têm tendências más, mas ainda não têm o conhecimento necessário. Não só isso, coelho. Tem o detalhe do que Kardec descobriu, porque Jesus, ele conseguiu identificar qual é a origem de todos os males humanos, que é o egoísmo. Então, e a gente ainda tem isso. Tem um grupo que é menos egoísta, mas a maioria é profundamente egoísta. Então, precisa que isso, a gente passe por uma condição acima, para poder o planeta se transformar em regeneração. Enquanto, porque é assim, é aquela coisa da laranja podre, né? Uma faz estrago danado. Enquanto tiver, ainda faz um estrago danado. Então, essa é a questão. O mundo de regeneração, nós vamos chegar lá com um... é indiscutível, mas ainda temos muitos passos a dar. E a gente precisa ficar atento com essas informações. Nós precisamos melhorar muito ainda. Todos nós, a gente também aqui, estamos todos em aprendizado, buscando conhecimento. E é indispensável que a gente amplie esses conhecimentos, sobretudo sobre a doutrina, para poder falar dela com segurança, com clareza e com objetividade, sem fugir dos ensinamentos dos Espíritos superiores, né? Isso mesmo. É assim que eu penso também. Que bom, fico feliz que você pensa assim, seu Milton. Estamos chegando ao final do mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Muito bem. Muito obrigado a quem encaminhou a pergunta. Obrigado pela participação. E desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre. Vocês que estiveram conosco, os nossos agradecimentos, esperamos encontrá-los em nossos próximos programas. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.